Meu nome é Rodrigo Minotauro Nogueira, estou pronto para a luta. Isso aí galera do Portal, estamos aqui no Ceará, com os fundadores aí de uma nova federação de autodefesa, o Marcos, Sandro e o Jean. Queria que vocês falassem um pouquinho, começando aqui pelo Sandro, como surgiu essa ideia, Sandro, de fundar uma federação de autodefesa? A ideia surgiu desde 1990, no batalhão de choque aqui da PMCE, a gente já se encontrava, tinha faixas pretas de algumas artes, tinha soldados lutadores de judô, de jiu-jitsu, de kukang-fu, de karatê, e a gente montava, tinha uma parte lá do treinamento, que a gente ia treinar como a gente usaria isso na rua. Então a gente já começou a trocar umas figurinhas, essa queda é boa, essa queda é ruim, essa atuação não dá certo, esse chute é bom para campeonato, não é bom aqui. Então daí foi criando o corpo, eu criei um centro avançado de autodefesa, eu criei o CAAD. Esse CAAD foi muito bem aceito, fiquei conhecido aqui no Ceará todo, então eu fui me juntando com outros lutadores, no exemplo do Marcos Mota, no exemplo do Jean Cavalcante, e mais uns sete, oito, que existem também na nossa federação. Para a gente se juntar e tirar a parte útil da arte marcial, não que a arte marcial não seja útil, aquela parte do esporte é muito saudável, mas aquela lacuna que esqueceram. Eu li entrevista do Hélio Grace, que ele disse que os faixas pretas de hoje eram campeões mundiais e não sabiam sair de uma gravata de porteiro. Isso é palavra de Hélio Grace. Então nessa palavra dele, explodiu a ideia, vamos voltar ao foco da autodefesa, vamos preencher aquela lacuna que os professores deixaram abertas, todo mundo só quer ser campeão mundial, todo mundo quer ser campeão estadual, mas ninguém se preocupa com a parte prática da autodefesa. Todo mundo é professor, o cara tem três meses, ganhou ali com o chute, é professor, e esqueceu essa parte prática, e a gente pesquisando, toda a arte marcial foi criada no intuito de autodefesa. De autodefesa. Só pegando um pouquinho, quer dizer, aí vocês pegaram a experiência que cada um tem, cada arte marcial, né? Quer dizer, vamos fazer para o Marcos, faixa preta em quais artes? Bom, sou faixa preta de Karatê, desde 15 anos de idade, sou faixa preta de Kickbox, sou faixa preta de Muay Thai, sou faixa preta de Luta Livre, e a arte marcial, precisamente, eu creio que tenha nascido em mim. Eu vejo muita gente aí que pratica arte marcial, mas não tem aquela essência, aquele, como diz aqui no Nordeste, sangue no olho. Então, a gente usa, a gente faz disso porque a gente gosta, tá entendendo? Por isso que a gente gosta que realmente a arte marcial, a autodefesa, como a gente denomina aqui, seja bem representada por pessoas e representantes que realmente sejam praticantes de arte marcial, de fato, e não alguns ilusionistas que por aí se intitulam professores de autodefesa, defesa pessoal e etc e tal, e não fazem jus à nossa arte marcial. Então, por isso, a nossa Federação Cearense de Autodefesa está aqui para representar, de fato, e com bons nomes, com boas pessoas que realmente são o que dizem que são, praticantes de arte marcial e professores de autodefesa, para que aqueles que queiram fazer parte da nossa federação possam entrar em contato conosco, assim como o nosso presidente Sandro, junto à nossa federação e se filiarem à nossa federação e realmente expandir por aí uma federação de autodefesa a nível nacional. Voltando ao assunto aqui da formação de cada um, o Marcos falou um pouco da formação dele, o Jean, o judoca, quer dizer, fala algo mais. Bom, vamos lá. Sou faixa preta quinto, dano de judô, terceiro dano de jiu-jitsu e primeiro grau no rapido. Sou formado em educação física, na fisioterapia e a gente veio para a federação de autodefesa justamente com essa intenção, de propagar um pouco mais, de uma maneira mais científica e fundamentar todos os nossos estudos para que a gente possa passar de maneira consistente e verdadeira a que a gente está se propondo a realizar. Então, juntando esse conhecimento do foco marcial com o meio científico, a gente está conseguindo desenvolver um bom trabalho. A intenção justamente é essa, de passar isso a nível nacional para que outras pessoas possam aderir à instituição e quem sabe montar suas federações nos seus estados e pensar de uma forma mais alta, até não de montar uma própria confederação brasileira de autodefesa. Então, nesse intuito, a gente se juntou ao Sandro com a ideia que foi bem aceita, está sendo bem aceita no estado de Ceará para propagar tudo o que a gente realmente idealiza. E, Sandro, você como presidente da nova entidade, a gente já entendeu aí que vocês pegaram um pouquinho, pegaram um pouquinho do que tem de bom cada arte, a luta livre, a essência de tudo, o jiu-jitsu, tem muita autodefesa, tem muita defesa pessoal, o judô também, o karatê, que a gente, o mundo está conhecendo hoje com o lioto, mas a gente sabe que o karatê tem muita parte de autodefesa. Vocês juntaram a experiência de vocês em cada uma dessas, criaram, praticamente, seria uma nova arte marcial. Como é que se denomina a tua federação? Uma nova federação de arte marcial? É, eu não, enquanto federação, eu não queria chegar a tanto, mas é um novo sistema. É um novo sistema. É um novo sistema de treinamento, uma nova maneira de ver a arte marcial. Nós vamos pegar esse foco da arte marcial esquecendo toda aquela tradição, toda aquela parte que não vai precisar para a gente. Por exemplo, no karatê, eu tinha que fazer um katá, eu tenho que aprender o nome das técnicas em japonês, no rapkido, eu tenho que aprender os nomes em coreano, toda uma sequência, no judô, eu tenho que aprender toda uma sequência, e nós fizemos isso pegando só a parte funcional da arte e com o nome em português. Então é uma nova roupagem, arte marcial, ainda não, mas é um sistema novo. mas vocês pensam em passar isso, quer dizer, dar a possibilidade à federação de levar isso a outros estados, a federação de autodefesa e para outros estados ensinar, a outros professores para divulgarem esse novo sistema no país inteiro? Não, o objetivo maior é esse, com a nossa federação, juntas-se outras federações, aí sim, como o Jean falou, poderemos ter uma confederação. E quanto mais mestres renomados se juntarem a gente, mais credibilidade nós vamos ter, aí sim, pensar em arte marcial, mas lá na frente, por enquanto, só o nosso sistema. E vocês criaram, pelo que eu estava ouvindo ali, regras, quer dizer, vocês têm níveis de aprendizado, inclusive faixas, que vocês estavam explicando ali, quais são as cores das faixas? Nós temos sistema de graduação, branca, azul, vermelha, verde, roxa, marrom, preta até quinto grau, mestre, de sexto a décimo grau. E todo um programa de faixa, um sistema de exame, tudo um programa de exame completo. Bacana. Então, quem tiver interesse, professor, em entrar em contato aí, saber mais sobre a federação de vocês, dá algum contato aí. Contato 085-CEARÁ-8605-4475. 085-9989-3558. É o 865-6479, e futuramente agora a gente vai estar criando o site da Federação Cearense de Autodefesa, e todo mundo vai poder acessar e ver de fato como fazer parte da nossa federação. Legal, gente. Obrigado aí. Boa sorte aí na nova empreitada aí. Obrigado. E aí? E aí? E aí? E aí? Com a arma de fogo, eu não posso nem fazer a cara feia para ele. Apontou a arma, ó. Calma. Vai, tudo bem? Posso pegar a carteira? A carteira está aqui no bolso. Posso pegar? Entrega. Nem que por cento de luta eu posso fazer. É da tira. Mesma coisa. Faz tudo bem. Aí eu tinha que seguir o pagamento hoje. Posso tirar do bolso? Pode. Desde no gatilho do bandido. Bandido é desde no gatilho. Sai do tiro. E aí? 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 Obrigado.